Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai, você ganhou. Yuri, você ganhou isso, não. Quem apagou as luzes? A gente vai ter que jogar no escuro sem poder ver. É claro, você tá no escuro. Tá. É pra pegar a esmeralda. Pegando pelo mapa. Opa, opa, eu vi, eu vi. Porra, tô do outro lado do mapa também. A esmeralda vai aparecer aí pra você? Isso. Eu tenho que roubar de você? Aham, você nunca vai me pegar vivo. Pode deixar eu pegar o muro. Verdade. Eu adoro a competitividade. Pra onde eu tô indo, Deus? A competitividade. Ah, tô indo pra sua direção. Caralho, vem pra cá. Sai, 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 sai. Tô vendo só a sobrilhinha na minha frente. Eu sou o Sons Anderfeu. Eu sou o Sons Anderfeu. Cadê? Yes! Não vai no escuro. Sons Anderfeu já. Você treinou? Sonic Anderfeu. Sons! Meu nome é Sons! Sonic Rodrigo. Sons Sonic... Tá bom. Vou colocar no modo de corrida, hein? Isso. Vamos nessa fase aqui do Sonic... Sorry... Sorry, Tails... Tá no batalho. Sorry, Tails... O que você colocou no... Coloquei no aleatório. Não enchei o olho. Tô na frente, tô na frente. Essa fase eu acho que é do Mario Kart. Sai da minha frente. Ah! Ah! Eu não vi a curva! Você pulou? Ah, tá. Tem um negócio pulo. Como é que eu uso item, né? Toda a partida me perguntar isso. Pô, ajusta em mim. Olha aí, olha aí, olha aí. É que eu ia tacar na... Ah! Me joguei no... Só pra não me acertar. Só pra não me acertar. Lembra, tem drift, hein? Pra você poder ficar mais rápido. Qual faz drift? É o botão contrário do que usa item. Corre... Ah, sim. Knuckles... Corre... Knuckles... Nunca mais direito. Pô, eu vou... Eu vou ficar muito feliz De fazer as thumbnail desse vídeo. Porque eu vou ter que colocar o Crash e o Sans num kart. Não... Ah, eu desisto. Por que você não cai num buraco uma vez ainda? Ah, claro! Tô brincando. Relaxa, eu não ia fazer isso de qualquer jeito. Sua vagina. Eu sou uma... Tudo bem. Não vai ver o que. Hoje, pelo mundo é trans... Ah! Bill, você explodiu. Nossa, obrigada pela mensagem de carinho. Ah! Ah! Foi eu que te joguei isso aí. Fiz atrás. Pô! Cai ainda! Passou! Não! Você não vai! Tá lá eu indo a zero quilômetros por hora. Eu vou chegar. Não é possível! Fiquei ganhando a partida toda aí do Nassim Passa. O que você fez foi trairagem e bandidagem. Que eu vou... Eu tenho dez cascas de banana, só não tem chance contra mim não. Vou jogar mais bomba. Seu catanagem vai jogar mais bomba. Não tem como jogar pra trás, roda. Poxa. Eu... Eu tô lá pra frente? Aham. Deu pra olhar. Na hora que eu caí. Ah! Fui olhar e morri. Volta! Ah! Tô te vendo. Vai cair pelo foder do Sam's Undertale. Porra! O que aconteceu? Eu te... Eu te... Eu te porrei. Eu caí. Obrigado. Ele não conseguiu fazer aquela curva não. Não, mas eu te porrei pra beirada. Então era pra eu cair. Eu não caí não. Eu fiz a curva ainda com o foder. Mano! Você não pode ganhar do Sam's Undertale! Cai de novo! Não! Não! Graças a Deus! Poxa! Fui ter um monte de banana aqui. Que merda! Fui eu! Eu caí de novo. O Sam's Undertale. Não me deixe de paz. Eu não consigo! Não é possível! Você vai conseguir. Não é possível, Papyrus! Eu exploto! Ah, você... Papyrus! Ainda não veio a plaquinha do Sam's, poxa. Parei, Rolio. Que incorrível chegar. Pô, Papyrus! Cadê minha pelvis, Papyrus? Eu não tenho pinto, Papyrus. Olha, resaltou todos os pontos de novo. Poxa, agora não tá mais marcado que eu sou o vencedor do mundo. Sim. Agora eu sou o vencedor do mundo. Ah, é! Ah, desculpa! Eu tenho que controlar por cima, lembra? Corre, Tails! Corre, Tails! Vai logo, Sam's! Traidor, traidor! Olha que carinha de safado, Sam's! Não dá nem pra ver a cara dele. A minha cara que dá pra ver. Eu tô rindo muito. Caralho, tá rindo muito! E olhando pra câmera fixamente. Ouvi. Dá um pouquinho de medo. E fome também. Ou tá tocando música de Sonic Adventure. Que pena que você tá no mudo. Por quê? Eu não faço a mínima ideia. Pô, eu pensei que era pra pegar! Eu pensei que era pra coletar também. Ah, eu sei! Caralho! Eu sei! Isso aqui é baseado nos bichinhos do Sonic Adventure. Nosso carro funciona debaixo de casa. Eu tô passando no seu item! Corre na caos! Corre na caos! Não era fã do MBC? Ah! Cala a boca! Você tem que dar choque? Aham! Tinha que tá perto! Maravilha! Vamos voar de novo! Dúvida do que Mario Kart tenha isso! Não tem! Dois mérs com medo! Que escutinho no meu companheiro! É! Me dá pra ter que escutar essas bolas mesmo! Ah droga! Eu fiquei na grama! Estou vendo o Crash É verdade, se eu sou o Sans Undertale, você é o Crash Crash, né? Sou o Crash Bandicoot Não, você é o Crash Crash Bandicoot Sou o Crash Crash Bandicoot 1 1 Você nem é o do Mitrocart, não Você é o do... Isso Acidente de trânsito Guardinho, é isso Falei mais devagar É isso que você merece Toma ela se tentou atirar um bíceo em mim E você está indo para a direção dele Não vi que estava vendo para o mesmo lado Que fase da hora Sim, eu só quero ganhar ela Você joga muito melhor que o Mario Kart Apesar de que não é um jogo oficial Porra Crash Sand no mesmo lugar No jogo do Sonic Tadinho Sonic, era para estar sendo honrado nesse jogo Não está nem aqui Você viu, é igual uma bazuca passando lá da frente Estou vendo Corre Knuckles Corre Knuckles Vou voar Corre Knuckles Busca Abaix Saudades Eu lembro do vídeo que eu estava pulando fazendo esse som E olha, você não tem como mais me passar Roubei seu item, trouxa Você não tinha item, não? Não Roubei nada Desesperado eu pegar alguma coisa de útil Vai pelo outro lado Sendo que o outro lado é definitivamente mais lento É, foi por aí que eu passei Olha, um copiou o outro Que lindo Pô, eu explodi Eu não tenho chance Eu Deixa eu acabar Essa parte que pega fogo é você Sou eu Sou meu destrói E no próximo episódio de iChix Eu nem sei se você está dando 10 minutos cada Esse é o segundo, né? Isso aí, a gente está verificando no... É o verbo É, acho que está certo, né? Está certo É, no próximo episódio Vamos votar, vamos votar!